Buscando apegar os menores de transar, pro outro de xjão esbanjando alegria no ar E na F2P tá tudo certinho, tudo pronto pra tirar um lazer É só grau de lado, desfaz-se juado que as partes chegam a enlouquecer Aqui nós é o certo pelo certo, não dá boa e nem admite Fala pro safado, é bala, pros talarico vacilão é bala Como eu já citei e vou repetir, comédia atrasalado não cola Aqui é só de verdade, dos verdadeiros, na parte de um nobre guerreiro Que isso é na vida, hoje ela aspira, mas eu tô comendo e partindo papista Esquecendo as mágoas do passado, hoje eu só quero curtir a doidada O visão do daquela bundona, daquela mina que é muito gato Que quando ela passa, o perfume dela sempre exala Que quando ela passa, o perfume dela sempre exala Progresso é a colheita da vida, pensando no nosso dia a dia O diamante que saiu do mangue, ele veio da periferia Lutas constantes teve que passar, mas não deixei me abalar Eu tava com a canoa, mas não deixei a maré me levar Fase sofrida na vida eu passei, e os limites foram sempre alcançados Toma uma letra pesada, pra esses bicos desacreditados Toma uma letra pesada, pra esses bicos desacreditados Progresso é a colheita da vida, pensando no nosso dia a dia O diamante que saiu do mangue, ele veio da periferia Lutas constantes teve que passar, mas não deixei me abalar Eu tava com a canoa, mas não deixei a maré me levar Fase sofrida na vida eu passei, e os limites foram sempre alcançados Toma uma letra pesada, pra esses bicos desacreditados Toma um tiro na testa, pra esses bicos desacreditados Isso aqui ó, faz o que aconteceu comigo Não só comigo acontece, mas com vários moleques, entendeu? Vai trabalhar cedo aí ó, aí vem aqueles vacilão Enquadra você, pá, dá uma tapa na sua cara Não precisa que você é nóis, que você não trabalha isso Vou mandar aqui pra vocês ó Olhar torvo, maquinado, tipo bucho, belengado Eu passei três da matina, pra ir trampar Uma high looks, quatro caras, chegaram, oprimindo do nada Caralho, o que é que eu fiz pra levar tapa na cara? Caralho, o que é que eu fiz pra tomar tapa na cara? Eles disseram que a mochila tava cheia de droga Mas na verdade só cantaram uma camisa e o crachá da empresa Aqui não é surpresa, aqui não é surpresa Todo dia, toda hora, e a todo momento Cantando e conscientizando o funk de arrebento Cantando e conscientizando o funk de arrebento Pra melhorar pros meios, mantendo a fé em Deus Nada vai abalar Não se emociona, essa porra não é filme É realidade, a mais pura verdade Que os menores da favela Querem ser traficantes Escolhe pra minha vida Ser cantor de funk E poder passar visão Pra todas as molecadinhas Se tu sonha, corre atrás Pode crer que tu conquista Se tu sonha, corre atrás Pode crer que tu conquista Não se emociona, essa porra não é filme É realidade, a mais pura verdade Que os menores da favela Querem ser traficantes Escolhe pra minha vida Ser cantor de funk E poder conscientizar Todas as molecadinhas Se tu sonha, corre atrás Pode crer que tu conquista Se tu sonha, corre atrás Vai na fé que tu conquista E dinheiro vai, e dinheiro vem Dinheiro vai, e dinheiro vem A cada dia que passa Aumenta a dólar, eu riem E dinheiro vai, e dinheiro vem Dinheiro vai, e dinheiro vem A cada dia que passa Aumenta a dólar, eu riem E na correria É nós que tá aí De tanto guardar Eu não avento mais Eu vou lançar uma mansão De fete pro garuja Vou chamar as infeta Que é selecionada Vai ter whisky, tequila doidada Pra as meninas ficarem loucas Vai ter o lance e também a bala Mas se caso tu não gostar Eu vou te convidar lá pro fundo do mar Aonde lá no iate A putaria vai rolar E dinheiro vai, e dinheiro vem E dinheiro vai, e dinheiro vem A cada dia que passa Aumenta a dólar e as neném A cada dia que passa Aumenta os dólar e as neném Pois vem que tem Pois vem que tem Caralho Tchau